Aquele jeito loucura Que quando passa por mim merecia minha loucura Ela dizia que me faz pra ela, sabe que hoje eu não vou Me puxo pra dançar, ela me olha como cego Desculpa, agora não dá, pois eu não sei que eu não vou E ela é meu jeito dentro do mar Me toca, me leva, sufoca Me encosta, me aleja, uma roça Uma perda, uma raça, uma roça Essa manada não é possível existir E a temperatura tá subindo Tá subindo, tá subindo, tá subindo Não para não, não para não Não para não, 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 não para não. Aquele dos outros, o que é sombra e raça, o que é desta rachas e mudadas, tipo criança. Não para não, porque eu não paro, a pena de suas comemnas é muito errado. Não para não, 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 não para não O que é isso? Tchau, tchau.